Olá, quedromeiros e quedromeiras! Eu sou a Jaque, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje, infelizmente, a gente tem uma notícia não tão boa pra falar, mas eu preciso trazer essa informação pra vocês. E também a gente vai falar sobre uma controvérsia que tá acontecendo ali com o filme The Marvels, que é o filme que o Parkinson Jones participará ou participaria. Vamos falar aí um pouquinho dessas coisas que aconteceram. Então, vem comigo pro vídeo de hoje, que a gente tem muita coisa pra conversar. Infelizmente, essa primeira notícia não era algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas no dia 3 de março, foi divulgado pelos amigos e familiares do ator chinês, Yung Feng, que ele havia falecido e nos deixado no dia 27 de fevereiro. Pra muitas pessoas que não conhecem o ator Yung Feng, ele não era ainda um dos grandes nomes do entretenimento da China, como o nosso ator querido, Jilan Wei. Mas o que se diz muito lá, é que ele tinha um futuro muito promissor. Apesar dele não ser de uma família de classe artística, ele era um menino muito dedicado, então ele tava ocupando muito espaço ali no meio do entretenimento chinês, por conta desse seu esforço que ele dava muito ali pra sua carreira profissional. Ele era um ator muito jovem, de apenas 25 anos. Se graduou na Beijing Film Academy, que é a Academia de Cinema de Pequim. Inclusive, foi um colega de classe da turma de 2016, das atrizes Guan Xia Tong e da Zuo Ye. Ele estava participando de um drama atualmente chamado Histories of Youth and Love. Tava de licença ali das suas gravações quando tudo aconteceu. Esse drama é agora de 2023 e a equipe ainda não falou qual vai ser o andamento do personagem que o Yun Feng estava participando, se ele vai ser retirado do drama ou se vai haver ali uma troca de atores. E depois do ocorrido, a equipe deixou uma mensagem super carinhosa em homenagem ao ator. Quando você se despediu, sorriu e se despediu de nós. Infelizmente, não vamos esperar aquela notícia do seu retorno à equipe. Você sempre será um membro do 199 Amor. Sua amizade dedicada com todos é uma inspiração para a equipe. Todos nós sentiremos muito a sua falta. Sempre nos lembraremos do menino que correu ao sol com um sorriso brilhante naquele dia. Vamos nos lembrar de você de uma maneira especial. Inclusive, o ator já estava confirmado para participar do drama Back From The Brick. A causa da morte de Yun Feng não foi especificada oficialmente, mas de acordo com o Sina News, que é um veículo midiático chinês, o ator foi levado às pressas ao hospital depois de ter sofrido um mau súbito enquanto se exercitava em uma academia no dia 27 de fevereiro. Sabe-se também que sua última aparição nas redes sociais foi na madrugada do dia 26. Nesse post, o ator compartilhou com o novo projeto. E ele estava participando desse projeto com 20 horas seguidas, desde o meio-dia do dia 24 até a manhã do dia 25. Logo depois dessa notícia aí do falecimento do ator ter vindo a público, muitos fãs dele chegaram a levantar ali um questionamento sobre o fato dele ter ficado muitas horas trabalhando e não ter tido nenhum tempinho ali para descanso. Começaram a intensificar o discurso de alerta para as pessoas em geral, de que é necessário ter sempre um equilíbrio na vida para que situações como essa não venham a acontecer. Lembrando aqui que eu não sou médica, então eu não tenho ciência nenhuma de qual era o caso clínico, nesse caso em específico, se ele já tinha ali algum problema cardíaco, que acabou desencadeando nesse problema que ele teve, ou se foi desencadeado a partir de uma exaustão física ou mental. Então eu não tenho alvar nenhum para poder confirmar o que foi que levou o nosso ator tão promissor, tão cedo. Mas aqui o nosso canal vai desejando que o mundo espiritual o receba com muita luz e com muito amor. E também a gente está desejando muito amor e muito carinho para as pessoas próximas ao ator, os amigos e os familiares que vão ficar aqui com muita saudade. Vamos continuar falando da China, mas agora uma notícia para aquecer o nosso coraçãozinho, porque a gente vai falar sobre ele. Sobre o nosso malvado favorito, o Dilawang, que está atualmente gravando cenas para o seu novo drama chamado Only For Love. E alguns takes aí dessas cenas já chegaram ao público e estão dando o que falar, porque aparentemente teremos um casalzão super apaixonado. E isso já deixou os dorameiros e as dorameiras do mundo todo super ansiosos aí pela estreia desse novo drama. E para você que está aí por fora, vamos contextualizar sobre o que é esse drama. Only For Love é um drama de romance, a adaptação de uma web novela chamada Accidental Love e conta a história de uma repórter e de um executivo financeiro. Zen Chui Ye, interpretada pela atriz Bai Lu, é uma repórter muito sagaz que está sempre em destaque em seu trabalho. Aquela profissional que sempre tenta uma história de primeira mão e nessa tentativa, ela busca uma entrevista exclusiva com o principal executivo financeiro, Xi Yan, que vai ser interpretado pelo nosso querido Dilawang. Zen Chui Ye escreveu vários relatórios por meio de sua pesquisa aprofundada de vários setores, enquanto Xi Yan está constantemente procurando por startups socialmente responsáveis para poder investir, pois espera retribuir à sociedade o máximo que puder. Xi Yan descobre que as opiniões de Zen Chui, transmitidas por meios dos seus relatórios, coincidem com as dele. Então ele concorda em deixá-la escrever uma série de relatórios sobre sua empresa. E no decorrer do drama, os dois acabam abrindo novas oportunidades ali em suas carreiras e também encontram o amor. Já deu pra perceber aí, pelas imagens que a gente teve acesso, que esse drama vai ser de romance, daqueles com o casal super apaixonado, se beijando ali enquanto a neve cai, aquela sofrência garantida que a gente ama. Contanto que não tenha um final triste, estarei aqui ansiosíssima pra assistir essa nova estreia do Dilawang. Como eu já mencionei anteriormente, tá todo mundo aí na expectativa desse novo drama, mas não temos previsão nem de estreia e nem de streaming. A gente acredita que ele entre aí no catálogo do Vicky. Inclusive, se você quiser acompanhar o Dilawang, ele está em um drama no Vicky chamado Unchained Love, que estreou há alguns meses atrás e que muita gente gostou. Então pode ir lá conferir, enquanto Only for Love não chega. E agora vamos falar um pouquinho dele, que tá subido aqui do canal, mas que tá todo mundo me perguntando por onde andas o nosso muso Park Sojun. Ele que fez o coração aí de muitos dorameiros suspirarem essa semana, porque apareceu belíssimo no aeroporto de Incheon, com destino diretamente pra Paris, porque ele vai participar essa semana do Paris Fashion Week. E ele tava lá todo uniformizado de Chanel, já que ele é o garoto propaganda da marca. E vale lembrar que teremos o Park Sojun de volta aos dramas esse ano. Inclusive, eu já comentei aqui no canal sobre o drama que ele vai participar, e já está confirmado até para a segunda temporada, que é o Johnson Creature. O drama conta a história de Jan Tae-san, o homem mais rico de Jong Seon, e dono da casa de penhores Golden Jad House, um homem visionário e que sabe como sobreviver no mundo. Sua personalidade sociável também o torna uma figura conhecida. Também temos esse drama nossa incrível e maravilhosa musa Han So-hi. Ela assumirá o papel de Jung Shai-ok, que procura pessoas desaparecidas. Desde jovem, ela aprendeu como se virar na vida com o seu pai, enquanto eles viajavam pela Manchuria e Xangai. Tendo sobrevivido a situações terríveis, ela é hábil em trabalhar com armas e todo tipo de maquinário. Situado ali nos tempos sombrios da primavera de 1945, o drama Johnson Creature é um thriller sobre dois jovens que buscam por soberania, sobrevivência e direitos humanos. Esse drama terá 10 episódios da sua primeira temporada, e a data de estreia ainda não foi confirmada, mas ela vai ser transmitida pela Netflix. E agora eu quero atualizar vocês sobre um filme em que o Park Seo Joon está no elenco. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o Park Seo Joon estará ou estaria em um dos filmes da Marvel, chamado The Marvels. Esse filme tinha uma estreia prevista aí pra dia 27 de julho, agora de 2023, mas vai ser adiado. E pra quem não sabe muito ali sobre o que se trata, vem comigo que eu vou te explicar aqui sobre o que que fala esse filme. Carol Danvers, também conhecida como Capitã Marvel, recuperou sua identidade do tirânico Kree e se vingou da inteligência suprema. Mas as consequências não intencionais mostram Carol carregando o fardo de um universo desestabilizado. Quando seus deveres a enviam para um buraco de minhoca anômalo e ligado a um revolucionário Kree, seus poderes se confundem com os Kamala Khan, também conhecida como Miss Marvel, e a sobrinha distante de Carol, a Capitã Monica Rumble. Juntas, esse trio improvável deve se unir e aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo como as Marvels. Esse é um filme com uma sinopse bem interessante pra quem é fã ali de carteirinha dos filmes da Marvel. É um filme também muito esperado, só que entretanto, todavia, temos uma notícia que não é tão boa, porque ao que tudo indica, teremos refilmagem nesse filme. E algumas cenas vão ser cortadas e outras vão ser regravadas. O filme de Marvel já foi gravado, já passou ali por uma análise pela equipe e algumas cenas não foram bem aceitas. E uma dessas cenas que não foram bem aceitas foi justamente a parte do musical. É aí que entra o Park So-Jun no filme, porque essa parte musical acontece em um planeta onde as pessoas falam cantando. E quem habita esse planeta é o Park So-Jun, que é um príncipe casado com a Carol. E ao que tudo indica, essas cenas aí da parte do musical vão ser cortadas, ou eu não sei ainda, se readaptadas. E aí fica o questionamento. A gente realmente não sabe se o Park So-Jun vai participar desse filme, vai estar na regravação desse filme, se a parte dele vai ser cortada ou não. Ele também não se posicionou, mas eu fico aqui na expectativa pra que tudo dê certo e que ele sim continue com a sua participação no filme, porque eu quero muito assistir. Agora eu quero saber de vocês, se o Park So-Jun estiver mesmo no filme The Marvels, me conta aqui nos comentários, vocês iriam no cinema acompanhar esse filminho só por causa do nosso muso coreano. Então é isso, essas foram as últimas notícias e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Tchau!